Olá meus queridos, minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem vindos a mais um episódio de Fatal Frame Donzela da Água Negra E no último episódio pessoal, a gente jogou com o Rei Ojo e fomos resgatar o Rui né, que tinha sido levado pelos Fantasma E agora a gente vai jogar novamente com a Mio Rinazaki e vamos encontrar a Miko Rinazaki pessoal Eu acredito que seja a mãe dela né, que está perdida Até então a gente não conhece essa personagem, é a primeira vez que a gente vai ver ela, tomada que ela esteja viva Eu não quero encontrar ela fantasma não Bom, vamos comprar os nossos itens aqui Eu estou bastante curioso para ver quem é a Miko Rinazaki Pelo que eu vi, daquela aparição que a Mio viu né, da mãe dela, parece que ela é bem jovem né Não parece nem a mãe dela, parece uma irmã dela Então vai ser interessante a gente conhecer essa Miko aí E parece que ela tem uma conexão bem forte com a mãe né Beleza, vou comprar aqui mais água, mais 20 eu acho que está bom né A água é o mais importante, a água purificada porque ela aumenta muito a nossa vida, ela enche a vida né E aí temos a décima primeira queda O Nascido das Sombras de Mio Rinazaki Nascido das Sombras? Será que é a Miko Rinazaki que é a Nascida das Sombras? Interessante hein Beleza, para a gente resgatar a nossa mãe a gente vai precisar da câmera obscura pessoal E vamos pegar da Yuri né, emprestado lá, no quarto dela Eu vi um negócio para apertar aqui, ah é aqui ó Ela tem que segurar, aí ela puxa sozinha a gaveta Ah não tem nada Só para fazer perder tempo mesmo A gente tem que ir no quarto da Yuri ó, buscar a câmera Será que a gente tem que ir no quarto da Yuri? Será que a Yuri tá bem pessoal? A gente salvou ela né De ser transformada num fantasma também O que é o quarto da Yuri? Eu acho que é É o último quarto do Corredor Olha a Yuri aí ó Ela tá tendo pesadelos cara Hum Ou seja, todos eles estão sendo afetados de certa forma pelos fantasmas né Uma câmerazinha pegamos O diário da mãe dela Não, é dela na verdade Não, ela é a Mil ou é a Mico? Não, é da mãe dela Ah, a mãe dela é o especialista em tirar fotos Então ela é meio que um investigador Oh, eu nem vi a foto dela Ela é meio que um investigador Também Minha família tinha uma também Ah tá, ela tava Investigando esse caso Porque ela usou uma câmera obscura? Parece que a Yuri tava atrás da mãe dela também E acabou que encontrou a Mil né Queria ver a foto da mãe dela Agora eu não vou achar Eu acho Eu não vou achar a mãe dela Tem muito arquivo cara Que a gente vai pegando no game E eu não faço ideia onde é que fica O arquivo que tem fotos, essas coisas Eu nunca cheguei a olhar bem esse negócio aí Quer dizer, no começo eu até olhava assim Pra ver o que tá se passando Depois eu até parei né Vocês vêem que tem um nil ali Que foi que eu não abri Pra dar uma olhadinha Eu não vou achar a foto dela Eu queria ver muita foto dela Tá difícil hein De encontrar a foto Aqui os itens de cura Aqui são as cenas né Cadê a evidência mano Da foto da mulher Só tem dela Da Mil Eu não sei Não vi não Vamos continuar aí Vamos atrás da mãe dela Olha o que nós temos aqui pessoal Logo aquela fantasma Que controla a mente das pessoas E faz com que elas obedeçam a ela Que foi o que aconteceu com a Fuyui Que foi controlada por ela Ou seja Eles estão afetando o lugar já né Eles perceberam que eles estão perseguindo a gente Fora do local deles lá Agora uma coisa que eu não entendo É porque que eles não exorcisa né Eles sabem que estão sendo perseguidos pelos fantasmas Porque que eles não criam um selo De proteção Alguma coisa aí né Ou deixa alguém pra Com uma câmera Talvez o O rei né Com a câmera dele Pra ele ficar exorcizando os fantasmas aí Eles meio que deixam rolar a coisa né Vocês estão vendo Eu não duvido não Que aconteça de A maioria deles se torne fantasma também Até o final da nossa jornada aí Eu espero que não Eu quero muito que eles sobreviva até o final Mas não tô vendo que eles estão fazendo Por onde né Olha a mulher ali ó Será que é a mãe dela? Não, não pode ser A roupa até parece Da mãe dela Mas eu acho que não é a mãe dela não Ah, eu tinha visto uma coisa aqui É pra voltar Eu achei que é pra pegar um item Alguma coisa Eu tô vendo um item ali Tem outro pra ali também Opa Tem de cura, beleza Isso é uma pomada né Desse Rebel Medicin É uma pomada eu acho É, não tem mais nada Vamos continuar aqui Vixe Não quero nem conversa meu amigo Sai fora Não quero nem conversa com você Não estou afim de enfrentar você não Bom, aqui é onde aparece o monge Olha a mãe dela aí Nossa, a mãe dela é muito jovem né Parece a irmã dela Estou muito curioso pra ver ela pessoalmente Assim, o rosto da mãe dela De corpo Ela parece muito irmã dela Sei lá Lá vem o monge Eu não disse que ele ia aparecer o monge Dois monge Bom, vamos embora Não vou enfrentar ele não Se ele aparecer de novo Talvez eu enfrente ele Porque aí ele vai meio que Atrapalhar a nossa passagem É isso aí mesmo Taca as bolinhas de fogo dele Fica balançando esse bastão dele de fogo aí Esse negócio aí Esse baculho Baculho, não é que chama? Baculho Ah Quase hein amigo Quase Quase Ele deixou o baculho dele ali Por quê? Esse aí ele não fazia não Olha só Deixa aí o baculho dele Olha só que espertinho Cara Ele se teletransporta Quando coloca o negócio Ele queria que eu passasse ali Pra ele me pegar Mas olha esse fantasma Esse monge Já monge Cansou já Já foi Ele é fraco Diferente de muitas Das entidades Dos fantasmas Ele é fraco Mais uma coisa que eu quero muito É enfrentar a dama Mano Eu quero muito enfrentar Ah lá vem a mãozinha Quero muito enfrentar a dama Só que eu não faço ideia De como que a gente vai Acabar com ela Porque Ela é uma entidade muito forte E a nossa câmera Não tem O poder suficiente Pra Exorcizar ela Bom Como o monge apareceu aqui É provável Que o cara da caixa Não apareça Olha a mãe dela aí Ah a mãe dela Tá indo pra aquele local Que a gente viu Quando a gente passou aqui Com a Mil né Só que a gente foi resgatar A Yuri Ela tá indo pro mesmo local Tem umas flores vermelhas Eu lembro É esse mesmo Lá vai Ela tá indo Ela tá indo lá pro Local que Faz ritual de casamento Ghost marriage Pera Aí não tinha caminho Como assim cara Aí não tinha caminho Antes Como é que do nada Aparecia um caminho Que leva pra algum local Aí Não entendi não Ela entrou lá Casa do Joinnick 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 Acho que é Joinnick Mãozinha lá vem Mãozinha Eu quero saber Quem é essa mãozinha Que fica pegando a gente Enchendo sapo De quem é essa mãozinha Ah uma nota da mãe dela Tem um item aqui Está atrás Sei lá É Está atrás É ó Está atrás Engraçado de De frente Parece que tava bem na frente Mas está atrás do negócio Você pensa que a mãozinha Não causou dano Olha aí Quase chegou Em um Trinta por cento De vida Da gente Tem mais nada Aqui não Será Entrou então Que lugar é esse Cara Ah Pera Olha a velhinha ali A chatinha do caramba Que gosta de casar as pessoas Pera Esse local Leva pra essa casa Que é o Que é meio que uma casa De fazer casamento Assim De evento De casamento Mas a gente não Não entendi não Ah A gente veio com o Rem É por isso Que eu não tô Lembrando desse local Como é que eu cheguei aqui Que eu tô confundindo Com a Mil Mas a gente veio com o Rem Que é isso Olha o Kazui Tá pedindo ajuda A gente veio com o Rem É por isso Que eu tô Confuso E o Rem Ele não veio direto Pra ir Ele pegou Ele Não Ele na verdade Apareceu próximo Daí Parece Eu tô confuso Cara Porque com a Mil A gente foi Em direção Ao outro local Aqui que fica Eu lembro agora O que que fica A sala De casamento Lá É por aqui Tá selado É Tá selado Vou tirar a foto Aqui Pra gente ver Qual é o selamento Parece uma noiva Fantasma Numa sala Que tem Um Um Puff Um Negocinho Um Almofadinha E um Divisório É aqui Nessa sala Certeza Eu lembro Que eu olhei Aqui com o Rem É só pegar Esse item Aqui Vamos dar uma olhada Pra ver O que que tem A mãe dela Mafuyo Mafuyo Mafuyui Ixi Cara Ela sumiu Então Ela é um Fantasma Será Essa é a sala Vocês viram Ixi Alguém Abriu a porta Aqui Mafuyui Será que é outro Personagem Tem a Fuyui Só que ela não tem Mar No nome Aqui tem o que Nossa tem bastante item Para a gente pegar Aqui Filme Amarelo Então Significa Que a gente Vai enfrentar Fantasma De alto Nível Água Purificada Tem mais Dois Itens Na sala Deixa eu ver Tá na gaveta Eu acho Tá na gaveta Deixa eu ver Pra cá O outro Onde é que tá É Acho que tá O que que é isso Aqui Uma katana Tem uma bonequinha Isso é uma boneca Não Achei que era uma boneca Da menininha Nunca mais a gente Viu né A menininha Saudades Menininha E nós temos O que Filme Verde Beleza E pra cá Mais filme Verde Mas tem uma Coisa de Purificação Ali Vocês viram Uma lanterna Purificadora Ali Pra poder tirar A energia Corrompida Da gente Bom Vamos por aqui Acho que por aqui A gente deve chegar lá Eu acho Nunca entrei aqui Então não sei Olha aí O Kazooie O Kazooie Ele tá falando De uma caixa Eu acho que deve ser A caixa Que ele foi colocado Bom Aqui tem uma descida Ah É por ali Eu acho Que o Ixi Não é o Kazooie Não é Ah Não Da caixa Cara da caixa Pessoal Já quer colocar A gente Dentro da caixa Também Mano Qual é A mania Que esses Fantasma Tem De querer Colocar A gente Numa caixa Que mania Tá ficando Chato Isso aí Já Uma Uma Ou Dois Vezes Se ele Colocar Em uma caixa Beleza Mas toda Hora Uma Dois Vezes Não Acho Que uma Já Tá Boa Vai Que na Segunda Não Dá Certo A gente Fugir É É Por isso Que ele Não Estava Lá No Cemitério Porque Ele Veio Aparecer Aqui Agora Aí No Lugar Dele Colocaram O Monge Vocês Viram Como Eles São Sacanas Como Ele Não Podia Estar Lá O Monge Foi Colocado Lá Cadê Ele Agora Ele Tá Me Enganando Aqui Aí Me Pegou Calma Olha Só Tá Tá Ficando Rápido Ah Sério Esse Fantasma Lembra Muito Attack O Titan O Gigante Lá Do Attack Titan Sei Lá A 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 Fantasma Sério Tinha Sido Exorcizado Meu Amigo É Muito Chato Quero Encontrar Minha Mãe Só Vim Buscar Minha Mãe Aqui Nossa Chegou Metade Da Minha Vida Beleza Cara Tá Ficando Aousado Esse Bicho Aí Exorcizado Exorcizado E Exorcizado Não é Possível Ah, interessante Parece que quando ele sofre um dano forte A máscara dele cai E fica só o rosto dele Eu não tinha prestado nesse detalhe Que top, cara Vocês viram o detalhe? Ele usa uma máscara com cabelo, né? Quando ele leva um dano muito forte A máscara dele cai E fica só o rosto dele Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe Tá aí, legal, legal Vou começar a prestar atenção Nos fantasmas que a gente foi enfrentar Pra ver se eles perdem alguma parte Assim do corpo Quando levam um dano forte Talvez a mulher lá Que usa um pano no rosto Provavelmente quando a gente dá um dano forte Ela deve perder o pano Deve cair o pano E ficar os olhos dela aparecendo Vou prestar atenção nisso aí Bem interessante esse detalhe Bom, tem mais um item aqui, ó Deixa eu pegar o item aqui, jogo Ô, jogo Mais medicina, beleza A gente tá bem de cura Ah, voltamos pro mesmo local Onde fica a entrada do... Coisa de casamento aí, ó As fotos de casamentos Não entendi, não Então eu vou voltar pra lá Tinha que ir naquela sala lá, né Se ela não é dando a volta Onde é que fica essa sala, cara E essa sala aqui, ó É do outro lado dela, na verdade Não entendi A gente dando a volta Não entra nessa sala Do outro lado, no caso Ó, é lá do outro lado Bom, vamos voltar então Eu vou lá na sala onde tá selado Pra ver se vai mudar alguma coisa Não, aqui não tem nada Não tem porta Que vá pro outro lado, né Aqui que é a sala... Não, aqui que é a sala É, não tem... Não entendi, não Tô meio... Pensando aqui Como é que a gente quebra o selo daqui Ah! Ah, então era só... Então era só eu olhar aquela sala E voltar aí, cara Então, eu acho, né E a gente deu o maior rolê Andando pela casa toda Pra depois descobrir isso Depois eu fizer essa fantasma aqui, ó Vamos prestar atenção Quando ela sofrer um dano alto Pra ver se essa coisa da cabeça dela cai Vamos ficar de olho nisso Vamos ficar de olho Pelo menos é só uma, não é duas Porque da última vez que a gente veio com o Ren aqui Eram duas Mas ela tá bem forte Vocês estão vendo Nossa, minha vida, mano Deixa eu encher minha vida aqui Aê Cadê ela? Pra trás Quero causar um dano alto nela Só pra eu ver se cai Esse negócio da casa É só quando ela ataca, né Agora Ah, não A gente exorcizou ela antes Não Beleza, mas Quebrou o selo, né Eu acho É, quebrou o selo Era ela mesmo Bom, agora eu já tô sabendo Quando eu voltar aqui Se eu precisar É só eu ir direto, né A não ser que seja um plus Mais difícil de encontrar Bom, aqui É onde tava o Rui, né Que a velhinha queria casar com O Ren Ó, a senhorinha ali, ó Pensa numa fantasma chata Essa senhora aí, cara Ô, senhorinha chata Mano, com esse espelho dela Mais um item aqui O que que é isso? Lanterna? É, lanterna Eita, e agora Ah, a mãe dela já tá Dentro da caixa, ó Por favor, não vire fantasma Quero muito conhecer a mãe dela A pessoa que você está procurando Eles têm participado em uma Noiva fantasma Você deve rejeitar Você deve ter medo de nada, filho Para você, como um Shadowborn Você também deve Fulfillar seu emprego E se tornar um Pilar sagrado Para você, o filho das sombras Nascido das sombras Não entendi se ela chamou a gente Do nascido das sombras Ou se ela quer Casar a gente Com um cara Que é nascido Sai daqui, velhinha Olha só Ela já queria controlar Minha mente também Ela falou rápido até E pelo que eu entendi Ela transformou a mãe dela Num Ou ela transformou Ou ela quer transformar A mãe dela Numa noiva Ela tá forte Vocês estão vendo Essa senhorinha aí Tá pelona E por que ela tá amarela? Tá numa cor amarelada Diferenciada da cor padrão dela Só que Geralmente Eita, as bolinhas de energia Sai Essas bolinhas aqui Ai, não Sai bolinha Será que ela me pega? Diferente quando ela aparece Que ela É toda preta Agora ela tá toda Branca Amarelada Estranho A bolinha me pegou Ela mudou de kimono Estranho Ou é outra Outro fantasma De senhora Como é que o fantasma Mudei de roupa Cara Já Acabou Salvar minha mãe Posso Ela fez o Ah, não Tudo tinha sido exorcizado Mano, olha o jeito Que essa Senhor Que essa Soda anda Não É Não É 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 Nossa, ela tá jogando Muita bola de energia E a bola de energia dela É diferente Porque é branca Geralmente é roxa E a dela é branca Mano, essas bolas Tá me pegando Eu não tô nem vendo Eu não tô nem vendo Essas bolinhas me pegando Eu acho que ela vem por trás Da gente E encosta Toma Agora você tomou Bastante foto Toma E aí Vai ser exorcizada não Mais bola Três bolas Aê Conseguimos Vai embora Senhora Tinha no saco Esse negócio de casamento Rapaz Vamos salvar nossa mãe Até que enfim Mano, tô bastante curioso Pra conhecer a Mico Aê Ela tá viva Aí sim Ela é bem jovem Ela parece muito Irmã dela Ah, ela foi levada Pela senhora Ela não tem muito tempo Ela casou com o Kazuya Tenho que voltar Mano, ela foi casada com o Kazuya Mas pera Fofinha, mano Fofinha essa cena aí Miu É, ela quer levar ela pra casa É, né Mas ela foi casada antes do Kazuya Virar um fantasma Pera, não, pera Agora eu enrolei Me enrolei aqui Ela foi casada Ah, claro Que ela foi casada Ah, sério Não ia ser fácil, né Senhora Ela foi casada com ele antes De ele virar fantasma Mas por algum motivo Ela ainda tá viva E ele não Talvez ele foi desafiar A dama E a dama deu um fim nele A donzela, na verdade O pior é que a gente não pode nem fugir com a nossa mãe Porque Essas fantasma vão ficar agarrando ela Mãe, sai daí, mãe Ainda bem que eu tinha o Hit, mano De foto Que não A nossa mãe Eu pego aí Sai daí, mãe Mãe Fica bem na frente, mano Aí, uma já foi Falta outra Tá ganhada Essa fantasma Ó Ah, não Agarrou minha mãe Não Solta minha mãe, rapaz Vai, câmera Vai Aí Olha só Ela queria entrar com ela Pra dentro da parede, mano Senhora Só quero ir embora com a minha mãe Por favor, né Ela vem E olha que eu tô usando o filme forte pra derrotar elas Tá demorando Uma já foi, mas essa daí tá insistente Ainda não É, não cai, eu acho A máscara dela A gente causou bastante dano nela E não Ah, agora dá pra ver o tamanho dela Ela é bem menorzinha, né A mãe dela é um pouco mais alta Mas que parece irmã dela, parece Não parece mãe dela, não E tá usando uma roupa meio estudante Assim, com um lacinho assim Assim, sim Isso é uma coisa que eu achei interessante Nos Nos orientais Eles são bem jovens Eles têm aparência muito jovem, né Cara Eles têm uma vida muito Boa, assim Então a aparência deles São bem jovens Por mais O engraçado Que eu vi uma série uma vez É que tinham as senhoras mesmo Senhora que eu digo assim De 50 anos Com aparência de 30 Eu acho bem interessante isso Eles comem muito arroz, né Essas coisas Tem uma vida saudável Então A aparência deles Ficam Bem jovens Mesmo Estando com a idade avançada É bem interessante isso Agora eu me perdi Não sei pra onde eu vou Será que é por aqui Que tem uma porta Pra gente entrar ou não Não Tem pra lá mesmo Bom, vamos ver aqui pra onde a gente vai então Essa porta aqui A gente não passa Aquela lá Aquela lá do canto ali Ó Essa aqui também a gente não passa Então é isso aqui, né Eu acho que é isso aqui É Então é aqui Nossa, eu me confundi Legal Por causa das fantasmas ali Ah, não Pera Aquela porta Que tem uma divisória Que botaram uma divisória Ela foi selada ali E a gente tá saindo Pelo outro local Eu acho, né Não sei Ou não Ah, sério, mano O cara de novo Que chato Por que que ele tá laranja Tá laranja Tem outro Fantasma aqui Eu tô vendo No meu canto aqui Olha Vixe, é o Kazuya Ele quer pegar minha mãe Sai fora, o Kazuya Tu já tá morto, rapaz Como diz o ditado Os vivos não se metem Com os mortos Olha, ele quer pegar minha mãe Sai, Kazoo Mano, o Kazu É muito estranho Esse fantasma É muito estranho Olha o jeito Que ele vem Tipo, exorcista Sai Ah, não pegou Olha, só Eles querem fazer Dizquilo pra gente Não fugir, né Nossa, agora Ficou pesado Esse cenário Acho que é porque É uma zona muito pequena Com muita coisa acontecendo Dois fantasmas Mas minha mãe Tem no meio Tá pesado o cenário Sei lá Kazoo Vai embora Isso Fica aí no chão Deita Vai dormir Vai Aí o cara me pegou Ah, né Tô prestando atenção No Kazoo Eu não tô nem ligando Pra esse Cara do caixão Nas costas Aí Olha, vocês viram Como ficou pesado Do jeito que eu levantei Tá pesado o cenário Cara Ixi, os dois estão com energia Corrompida Ó, vamos tá bem devagarzinho As coisas Até os itens Até os pontos de habilidade A gente pega bem devagarzinho Muito bom Muito bom que os dois Foram derrotados ao mesmo tempo Né Mas ficou pesado o cenário Estranho E engraçado Que o jogo não é online Não sei Não sei se é um lag Lag não é É o frame Eu acho que caiu No caso Seu frame Bom Agora a gente pode ir embora Né Eu acho que a gente pode ir embora A não ser que a donzela apareça Aí, meu amigo E leve a nossa mãe Aí Já não posso fazer nada Porque ela é a única entidade Que a gente não derrota Bom Aqui é a saída Então eu acho que não vai ter mais donzela Não Vambora mãe Voltar pra casa Ela tá vindo, será? Ela veio Engraçado que Diferente de outros personagens Ela segue a gente mesmo Os outros demora pra aparecer Ela no caso Já vai Próximo da gente As duas aí Mas tem uma conexão muito forte As duas Né Dá pra ver isso Ela se mexeu Achei que ela ia abrir o olho Ou alguma coisa assim Aê pessoal Finalizamos mais um episódio aqui Salvamos a mãe da Niu, né A Miko Rinazaki E vamos ver o próximo capítulo Terminamos aqui o Décima primeira queda Gostei demais desse episódio Interessante o que dá A Todo A Reviravolta Que aconteceu E o próximo capítulo A décima segunda queda Da Yuri Kuzokata Da Yuri Kuzokata Encontre Hissoka Kurogawa Ou seja Agora vai Agora vai Na última vez A gente não conseguiu salvar Hissoka Agora a gente Salva a Hissoka Vamos torcer Pra gente conseguir Encontrá-la viva Então pessoal Foi lá Forte abraço Ótimo sábado a vocês Um excelente final de semana E até a próxima Eu fui